Estamos aqui no Riverside Park Half-pipe de madeira E como eu não tenho GoPro, vai de GoPro Vamos ver como é andar nesse negócio Pescadinho A madeira está meio gasta Dá pra ver, né? Estamos indo aí 30 E aí, vamos dropar? Deixa eu trocar de mão aqui E aí Tá bonito Olha Um... Foi ser um pouco.